Toda a metafísica do mundo está em uma rua não muito cheia. Meu amigo que chega, que pensa que é, que pensa que é, eu não sei. Mas de olho certeiro vem-me e senta no banco da praça. Daí conta-me o que fez de manhã. E toda a existência do mundo reúne-se na verdade daquela hora. Porque me conta exatamente o que fez. Não me contaria se não tivesse feito. Nem se o que fez tivesse levado a outro lugar, senão ali. Porque daí ele não me veria. Às vezes passa alguém, dentre todos os estranhos, a outros não estranhos. Que não cruza por nós reto adiante e segura o passo para nos cumprimentar. Quando finalmente o sujeito segue caminho à rua, vai comigo meu amigo do pensamento. Se ele visse outro alguém que a nós é conhecido, o que diria? Encontrei com João e Pedro na rua. Então poderia requerer mais especificações. Pedro que anda com João é aquele da Lúcia que curta a geladeira. Logo tudo parecerá certo. Todo mundo vai lembrar de João. Pedro é aquele da Lúcia? João é aquele da Lúcia? Lúcia conserta a geladeira? Não. E eles sabem bem. Mas a banalidade de suas lembranças dispensa falas. Qualquer erudito, possa, pode. Outra vez vem outra, mulher toda vestida, deve que vá à igreja, dado o terço entre os dedos dela, e ao ouvir o padre falar, o que prevê a lei e o bom senso comum. Tu não deves matar, nem roubar, nem trair. A mulher voltou um pouco mais tarde. Passa, em frente. Acabou o expediente. Vai dormir, vagabundo. Arruma a gravata. Ora, um café em Paris me faria bem. Levanto-me e vou embora. Levanto-me e meu amigo vai junto. Levanto-me e o banco fica vazio. E quem passa nos vê, mas não no banco. E quem passará, não nos verá, porque já teremos ido. Então o mundo inteiro se faz exato. Logo a mim. Legenda por Sônia Ruberti